Por semana ele paga as balunas O mar com cima e sua ração é a dona A mulher anda de copo, não, não E diz o dental forçando fogo na sua rede social Cheia de força e de patrô ela é a zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas se vai levar hoje é o cabeça branca Mas se vai levar hoje é o cabeça branca Porque bolinha da hora nasceu Junto com as amigas e tudo a vontade E quando eu não sei que a mulher é a dona Mas se vai levar hoje é o cabeça branca Porque bolinha da hora nasceu Junto com as amigas e tudo a vontade E quando eu não sei que a mulher é a dona Mas se vai levar hoje é o cabeça branca As crianças Um beijando Ele vai levar hoje é o cabeça branca Mas se vai levar hoje é a dona E a mulher está de novo no meu pequeno e frio dental Pois quando eu falo na sua rede social Cheia de força e de patrô ela é a zona Quem me vejo hoje pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é uma cabeça branca A champanhe que mandou é uma cabeça branca Porque novinha na luta do céu E o povo faz a vida do lugar nunca aparece O dono da lanche é uma cabeça branca A champanhe que mandou é uma cabeça branca Porque novinha na luta do céu E o povo faz a vida do lugar nunca aparece